Essa ninja é demais, com esse jutsu sexo ela me faz mexer até o chakra acabar E o pior é que ela é linda demais, te fiz esse rap mesmo Não sabendo eu quero dançar ele com você Oh que deusa, eu tava querendo ir morar na sua rua Que beleza, me pegou igual jutsu do olho da lua Oh princesa, essa eu escrevi pra você ouvir enquanto mexe a bunda Caguia, não faz assim que eu amo, acho que eu te amo É muita areia pro meu caminhãozinho, duas viagens que tá resolvido Oh princesa, essa eu escrevi pra você ouvir enquanto mexe a bunda Caguia Cê é malvada e tem mó cara de que curte uma arte proibida Acho que você é o amor da minha vida No bar, me mate Faz o que quiser de mim, ela sabe Com uma mulher tão foda assim é maldade Oh amor, eu queria te dar meu amor Pra você ver como eu te vejo Não há segredos, tenha mais medo Só quando o nosso amor com o bem Mas é maduro, mas também é de piada besta Ai gatinha, o que cê vai fazer sexta? Cola comigo, vamos dar um perdido O nosso amor é um fruto proibido Tô descandido porque esse é povinho é o cão Tô treinando júteis, eu te invocação Pra invocar você e esse Ravessão Oh que deusa Eu tava querendo ir morar na sua rua Que beleza Me pegou igual júteis, sou do olho da lua Oh princesa Essa eu escrevi pra se ouvir enquanto mexe a bunda Cadu lá Não faz assim que eu amo Acho que eu te amo É muita areia pro meu caminhãozinho Duas viagens que tá resolvido Oh princesa Essa eu escrevi pra se ouvir enquanto mexe a bunda Cagulha É ninja demais Conheci junto o sexo Ela me faz mexer até o chagulha Cagulha 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 Obrigado.